Fala galerinha, beleza? Tô trazendo pra vocês aí dicas inéditas aqui no canal de vários jogadores de níveis muito alto do Pokémon GO de como ter uma jornada de sucesso galera, erros que muitos cometeram, problemas que aconteceram durante o jogo e como evitar gastar muito item e o que é melhor para ganhar XP. Sem mais delongas vamos direto ao vídeo galera, a primeira coisa que vocês vão querer fazer é baixar o aplicativo Pokémon GO Chat no Pokémon GO não existe nenhuma forma de se comunicar com outros treinadores, esse aplicativo é essencial para o futuro da sua jornada mas após fazer o login aí no jogo e iniciar, você em breve vai estar no mapa principal e chegando a esse mapa, o professor vai apresentar a você os 3 Pokémons iniciais, Charmander, Squirtle e Bulbasauro é isso aí, se você não sabia até o momento, Pokémon GO também tem Pokémons iniciais mas aí galera, vem o primeiro erro cometido por muitos, você vai ver os 3, porém após capturar o primeiro, os outros 2 já vão desaparecer e se apenas aparecer 1 ou 2, dê uma andadinha ao redor de onde estiver, que os outros irão aparecer da mesma forma se você capturar qualquer um deles, eles desaparecem galera logo depois de escolhido o seu inicial, a primeira dica é não se apegar a ele não vá logo de cara já querendo dar um power up, ou seja, melhorar esse CP dele esqueça esse Pokémon por enquanto, se você tiver investido algum dinheiro no jogo agora é a hora certa de já comprar um Lucky Egg Lucky Egg vai dar o dobro de experiência para cada Pokémon que você capturar nesse início de jogo, vale lembrar que quase todas suas novas capturas vão ser Pokémons novos e com isso galera, vai ter um bônus de 500 XP se você estiver utilizando esse Lucky Egg, vai dar um bônus total de 1000, 1000 XP e isso faz muita diferença a outra grande dica é arremessar a Pokébola corretamente isso aí vai te dar um bônus de mais 100 XP com o Lucky Egg, um total de 200 como podem ver aí pelo total, é possível com o Lucky Egg logo nesse início de Pokémon GO, ganhar 1400 XP por cada Pokémon capturado se você incluir também uma curva nessa bola, vai ser possível aumentar essa XP aí por mais 20 Incensos e Luripat também podem auxiliar a sua jornada Pokémon eles vão trazer Pokémons até você porém galera, não vale o dinheiro gasto se você tiver pouco dinheiro ou pouca moeda no jogo ou tiver ganhado ela com muito esforço aí pelos bônus diário guardem para Lucky Eggs os Lucky Eggs são muito mais importantes Incenso e Luripat é para quem é preguiçoso nós somos brasileiros e vamos caminhar atrás dos Pokémons beleza, você começou a sua jornada a primeira coisa que você vai procurar são Pokestops ou seja, essas Poképaradas é onde você encontra itens, Pokébolas, Revives e Potions até mesmo galera, os ovos Pokémon porém, após recolhido os itens nessas Poképaradas ela só pode ser recolhida novamente depois de 5 minutos por isso, é importante você planejar a sua jornada encontre duas Poképaradas que estejam próximas a uma distância aproximada de 5 minutos de caminhada com isso, você fica caminhando de uma Poképarada para outra e pega os Pokémons no meio e os itens de cada Poképarada agora, se você tem um dinheirinho para gastar use um Luripat em qualquer uma dessas Poképaradas ela vai atrair diversos Pokémons para a sua beira e com isso, galera, vai facilitar você não ter que estar caminhando porém, como disse, além de você ter que gastar moeda esses Pokémons vão estar disponíveis para todos os jogadores a não ser que você use incenso, que aí é exclusividade sua o Luripat está disponível para todos mas como podemos ver aí, um jogador bem preguiçoso tem 10 Pokémons ao seu redor então galera, por mais difícil que seja sempre vai ter gente que gasta dinheiro e vai trazer Pokémons para a sua beira apenas com Luripat e incenso agora vamos ao porquê eu falei para desapegar do seu Pokémon inicial podemos ver o exemplo desse Abra, galera por mais atentador que pareça você fala, são pouquíssimos Candies para evoluí-lo ah, quando eu juntar, vou evoluí-lo a um Cadabra não faça isso, galera os Candies são muito importantes para aumentar o CP do seu Pokémon de acordo com que você for subindo de nível os seus Pokémons também encontrados vão ser muito mais fortes então com certeza você vai encontrar um Cadabra selvagem ainda mais forte do que esse Abra você não vai querer gastar Stardust e nem Candy num Pokémon tão fraco segue aí alguns exemplos de Pokémons bem fortes, galera e aí quando já estiver encontrado esses Pokémons vai sentir falta daqueles Stardust e daqueles Candies que gastou com Pokémons bem fracos então a dica é, não gaste nada nesse início guarde tudo, continue procurando Pokémons novos continue se possível utilizando o Lucky Egg que sua jornada vai ser bem mais sucedida tá, mas aí você me pergunta por que não foi falado nada dos Ginásios ainda? Ginásios, galera, devem ser evitados a todo custo nesse início de jornada os Ginásios dão pouquíssimas experiências para uma batalha que custa muito no seu Pokémon e você vai ter que gastar Potions, Revives e muitos outros itens que vai precisar mais na frente a ideia aqui no início é não gastar nada mas assim, o Ginásio tem um grande bônus que são moedas que você pode utilizar para comprar seu Lucky Egg, galera existe um bônus diário implementado no jogo que te dá 100 moedas de ouro por dia desde que você tenha 10 Ginásios ou mais essas moedas são calculadas por Ginásio a cada Ginásio você ganha 10 moedas porém estar limitado a no máximo 10 além das moedas existe um bônus de 500 Stardust se você juntar 10, são 5 mil por dia a minha recomendação aqui é de acordo com o que for caminhando se encontrar um Ginásio do seu time coloque um Pokémon lá ou se encontrar um Ginásio que esteja cinza também coloque um Pokémon não batalhe em Ginásio que já seja do time inimigo não vale a pena no início confie em mim, galera e também um dos maiores erros feitos por muitos jogadores não gaste seu Pokémon mais forte nesses Ginásios no início você vai precisar dele para quando for juntar com outros amigos e dominar outros Ginásios inimigos se realmente você tem um time formado e está bem forte quer dominar outros Ginásios aconselho ir com mais amigos vai facilitar totalmente você vai gastar muito menos item e também vai conseguir dominar o Ginásio com muito mais facilidade se vocês ainda não viram tem dois tutoriais que vou deixar aí na descrição de como arremessar as Pokébolas e também como upar bem rápido no Pokémon GO essas são algumas dicas, galera de muitos usuários de níveis muito altos espero que estejam gostando continuem seguindo o canal que vou trazer gameplays diárias e muita coisa para toda a comunidade BR agradeço a todos continuem treinando e fui!